Um caminhoneiro com exame toxicológico vencido e o tacógrafo irregular provocou um engavetamento envolvendo quatro veículos ontem à noite na BR-153, no perímetro urbano entre Goiânia e Aparecida. Segundo o motorista do caminhão, ele precisou frear para não passar por cima de uma moto que teria entrado de forma inesperada na frente da carreta. Com um susto, ele desviou para a pista lateral e acabou batendo em três carros. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a carreta ficou em L, que é quando dobra ali, né? Aquela parte de trás da carreta dobra ali na lateral do cavalinho do caminhão. A pista ficou parcialmente interditada por quase uma hora. Por sorte, apesar do susto e desse engavetamento ali que danificou muito os carros, ninguém ficou ferido. O acidente deixou prejuízo material. Tomara que esses veículos tenham seguro, né, gente? Porque olha, olha que ficou a traseira daquele ali que a gente está conseguindo ver. Imagina os outros também, né? Provavelmente, imagens de câmeras de segurança devem ser usadas para saber se essa versão do motorista realmente procede. De que uma moto teria entrado ali na frente. Agora, o duro é, se essa moto realmente entrou e se mandou, descobrir a placa do motociclista, né? E fazer ele pagar por tudo isso. É possível que alguém provoque tudo isso e saia ileso assim, né? Sem nem arcar com os prejuízos. Agora, veja esse vídeo que a gente tem aqui pra você. Um acidente ontem à noite envolvendo uma carreta e pelo menos dois carros de passeio. Deixou o trânsito lento. Não mesmo, não, gente. Sentido aparecido de... É o mesmo, é o mesmo. É um outro vídeo que a gente tem, tá? Na BR-153. Olha nessa imagem. A gente consegue ver o que aconteceu com o caminhão. Ele, de fato, teve que jogar pra pista lateral. Polícia Rodoviária Federal esteve no local pra controlar ali o trânsito dos veículos. De veículos e ninguém se feriu.